O senhor foi eleito da forma como foi em primeiro turno, pregando que não era político. Então, claro que os votos foram em seu nome, não foram para o Bruno Covas, que era político. E já tinha essa marca do político, o senhor mesmo lembrou que ele é um Covas. Então, tinha uma tradição política. Por que toda essa pressa em avançar e ir para o governo de São Paulo? A percepção que a gente tem aqui em São Paulo é que muita coisa que entrou no seu programa de governo não foi feita. A população cobra isso, a gente conversando, há uma insatisfação muito grande. Como se o senhor tivesse como objetivo uma carreira política mais rápida. Inclusive, o seu nome, volta e meia, é cogitado ainda para ser candidato à presidência, exatamente porque Alckmin não está conseguindo avançar nas pesquisas. Então, fica um mal estar junto ao eleitorado, porque a sua vitória foi pelo não político. E foi uma vitória muito forte pelo seu nome. E aí, o seu nome consegue repetir essa história agora como governador, o senhor tendo deixado a prefeitura com um ano apenas e com pouquíssimos resultados em termos daquela estratégia que foi proposta. Denise, primeiro, com todo respeito, não foram pouquíssimos resultados. Eu posso falar aqui para você, com todo respeito... Não, o senhor falou do encaminhamento agora das privatizações, que elas não aconteceram, não é? Não, não. Depende agora do Bruno. Privatizar não é um... você não estala o dedo e privatiza. Você tem todo um processo. Audiências públicas, tribunal de contas, tribunal de justiça, promotoria pública, câmara municipal. Não é um processo que você estala o dedo e faz. Mas por isso o mandato é de quatro anos. Vou responder. Mas o volume de realizações que nós fizemos nesses 15 meses foi substantivo. Foi substantivo. Denise, eu volto a afirmar a você. Se não fosse substantivo e não fosse bom, eu não estava liderando as pesquisas, concorda? Qual a razão de alguém liderar pesquisas, inclusive na capital, se não tivesse uma boa avaliação? E eu quero reafirmar aqui aos que nos acompanham, aos internautas e aos que nos escutam aqui pela Jovem Pan. Eu continuo sendo um gestor, um administrador. Eu não sou político, não quero ser político e não sou carreirista. Essa é a minha decisão. Não tenho nenhuma oposição aos políticos, aos bons políticos. Quero deixar claro que há bons e maus políticos. Eu quero estar ao lado dos bons, daqueles que são corretos, que são honestos e que fazem da sua carreira, tanto no plano legislativo quanto executivo, exemplos a serem seguidos. Mas eu não sou político e não quero ser político. Qual é a diferença, prefeito, entre um político e um gestor? Para entender claramente. É, a pergunta é ótima. O gestor e o administrador é aquele que quer fazer, sobretudo no executivo. Eu não tenho a menor vocação, Augusto, para o legislativo. Eu não sou legislador, eu sou executor. Aliás, eu fiz 45 anos da minha vida no setor privado, executando, fazendo. Então, é a definição clara da gestão, da administração. Um político natural, um político por essência, talvez tivesse muita dificuldade de propor um programa de desestatização na cidade, porque é um enfrentamento gigantesco. Ou um programa de previdência, que também é um enfrentamento gigantesco, desgasta politicamente. Mas isso é necessário, não só na cidade, como no país. Nós temos que ter um Estado menor, mais enxuto, mais focado naquilo que é essencial, que é saúde, educação, habitação popular, segurança pública, assistência social aos mais pobres, aos desalojados. Essa é a essência do Estado. No restante, setor privado. O setor privado administra melhor, faz melhor, sem onerar o contribuinte. Para defender isso, é preciso ser um gestor. Se você for um político na essência, você não faz essa defesa. Candidato, me desculpe. Mas ele está comprometido com esse projeto. Ele participou da elaboração do programa e vem realizando e vem desenvolvendo esse trabalho à frente da Prefeitura de São Paulo nesses cinco meses, desde que eu deixei a Prefeitura de São Paulo. Não houve nenhum recuo do Bruno.